Olá, meu nome é Eduardo, sou aluno do Martin Macro, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF. Sou bolsista do PIBIC, CNPq. O título do meu trabalho é a Sessão de Choque de Formação de Arcos do Lenteamento Forte para Modelos Isotérmicos II, efeitos de fonte finita, no caso elíptico, para baixas elipticidades. Essa imagem bonita aqui é do aglomerado de galáxias Abel, 370, e essas figuras distorcidas aqui são os chamados arcos gravitacionais. Eu vou falar um pouco do que são esses arcos gravitacionais, do modelo que a gente usou nesse trabalho, e principalmente do que se trata essa quantidade chamada Sessão de Choque, e por que a gente quis calculá-la. Então, os arcos gravitacionais são efeitos do chamado regime forte do lenteamento gravitacional, são imagens altamente distorcidas e magnificadas de galáxias distantes, graças à deformação do espaço-tempo causada pela matéria de outras galáxias mais próximas. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, nessa imagem do lado esquerdo, um arco gravitacional, e aqui do lado direito, o famoso anel de Einstein. A gente pode entender o lenteamento gravitacional como uma transformação de coordenadas do plano das lentes, onde se encontram as imagens distorcidas, ao plano das fontes, onde estão as galáxias originais. Para descrever esse sistema fonte-lente, a gente usa a chamada equação da lente, onde Y se refere à fonte e X se refere às imagens distorcidas. E esse gradiente aqui, o gradiente de Ψ, onde Ψ é o potencial gravitacional newtoniano projetado nesse plano das lentes, nada mais é do que o ângulo de deflexão, o gradiente de Ψ é o ângulo de deflexão, que a luz vai sofrer ao passar por esse plano das lentes. E como toda boa transformação de coordenadas, a gente tem uma matriz jacobiana associada. Nesse caso, a matriz jacobiana nos diz a deformação e magnificação dessas imagens. Nesse trabalho, a gente vai estar usando o modelo da esfera isotérmica singular, onde as componentes de massa da lente se comportam como partículas de um gás ideal isotérmico em equilíbrio hidrostático. Por que a gente está usando esse modelo? Porque o perfil radial de matéria desse modelo, ele é bastante próximo ao perfil de galáxias elípticas. E como a gente está interessado em um sistema lente-fonte na escala galáctica, esse modelo vai ser bastante útil. Para a CIS, esse modelo, a gente tem um ângulo de deflexão reduzido, dado pelo versor radial X. E por consequente, a equação da lente se torna essa segunda equação aqui. No último trabalho aqui no CPPEV, a gente percebeu que essa equação, na verdade, nada mais é do que a equação de uma concóide, que são curvas conhecidas desde a Grécia Antiga e possuem este nome, pois seus formatos são similares aos de conchas. Neste caso, a gente tem uma concóide com K igual a 1, nessa última equação aqui. O modelo principal que a gente vai estar usando, então, é a esfera isotérmica singular CIS, mais a fonte elíptica. Pois com a fonte elíptica, a gente consegue também simular galáxias distantes. Então, a gente tem a fonte elíptica com uma posição do centro dela radial S, posição angular θ, e uma orientação ΦE do eixo maior. Além disso, ela tem um tamanho R0 e tem uma eletricidade εS. Aqui nós temos um exemplo desse nosso modelo de arcos gravitacionais formados pelaquela equação, da CIS, esfera isotérmica singular, mais fonte elíptica. Aqui a gente tem o exemplo do anel de Einstein, que é quando a fonte engloba a origem do sistema de coordenadas do plano da fonte. Então, é basicamente esse modelo que a gente vai usar. E o que a gente quer é calcular a sessão de choque desse modelo. A sessão de choque é uma probabilidade, é área no plano das fontes capaz de produzir imagens com alguma propriedade específica, como razão axial ou magnificação acima de um certo limite. A gente normalmente usa essa quantidade para obter o número de arcos e prever a quantidade de fontes nas estatísticas de arcos gravitacionais, que é essencial na validação de modelos cosmológicos, pois assim a gente pode comparar o que é previsto pelo modelo e pelo observado, e a gente pode restringir os nossos modelos cosmológicos. Só que ela tem um problema, ela requer extrema capacidade computacional, pois utiliza o método de reconstrução de imagens, que consiste em resolver numericamente a equação da lente para cada ponto da fonte. Só que para isso tem uma solução. Basta a gente encontrar soluções analíticas aproximadas, que elas vão auxiliar a gente nos cálculos numéricos, e a gente também vai conseguir obter uma grande compreensão e intuição desse problema. Nesse trabalho a gente vai estar usando a sessão de choque de formação de arcos. Ela basicamente quantifica a eficiência de uma lente para produzir imagens com uma razão axial, o comprimento do arco sobre a largura do arco, acima de um valor mínimo RTH. No trabalho passado, a gente obteve a sessão de choque de formação de arcos da cis com fonte elíptica, só que para uma fonte elíptica infinitesimal. A gente obteve essa equação aqui para os arcos externo e interno, pois a cis forma dois arcos, como a gente tinha visto. E agora nesse trabalho a gente quer completar isso e calcular a sessão de choque para uma fonte finita, uma fonte com um tamanho mensurável. Só que para isso a gente precisa calcular primeiro o comprimento e largura das imagens. E com isso a gente precisa também calcular os ângulos extremos de cada arco, os ângulos inicial e final de cada arco. E para isso, basicamente, a gente só precisa saber que a cis é uma concóide, ou seja, ela é uma projeção radial a uma distância de k igual a 1 de cis, uma projeção da fonte. Então o único fator que determina esses ângulos extremos é a posição e a orientação da nossa fonte, como mostra essa imagem aqui embaixo. Então, baseado nisso, a gente tem duas classes. Cada uma dessas classes tem ângulos extremos diferentes. A gente tem, então, a posição da fonte, ela antes da formação de anel de Einstein, formando arcos, e tocando em um ou dois pontos o eixo vertical. E a outra classe é essa aqui embaixo, onde a gente tem que a fonte elíptica não toque nenhum ponto do eixo vertical. Mas como a gente está interessado em pequenas eletricidades, e essas duas equações aqui embaixo, para pequenas eletricidades, elas são bem próximas. A gente pode, então, só considerar esse caso aqui, que a fonte elíptica não toca em nenhum ponto do eixo vertical. Então, usando essa classe que eu mencionei, a gente, então, precisa encontrar uma solução perturbada do comprimento dos arcos até a segunda ordem da eletricidade, para conservar, no final, a segunda ordem da eletricidade na seção de choque, que a gente sabe, a partir do problema infinitesimal, que ela vai até a segunda ordem da eletricidade. Só que o problema é que a gente não tem solução analítica para o comprimento exato. Então, a solução para esse problema foi analisar aproximações do comprimento. A gente analisou seis aproximações do comprimento, tais que, para quatro destas, a gente controlou expansões em série de Taylor até a segunda ordem da eletricidade. Todas essas definições, essas aproximações do comprimento, têm como base essa função aqui, que é a espinha dorsal do arco. Então, a gente tem o L2, que é a integral da espinha dorsal do arco desde o ângulo inicial Φ até o ângulo final Φ. E a gente também tem a integral L3, que é a integral exata do comprimento da espinha dorsal do arco, que é essa curva preta aqui. A gente tem também outras definições, o L5, L6 e L7, que basicamente é a espinha dorsal do arco avaliada nesses pontos extremos e no centro, multiplicado pela abertura angular do nosso arco. Aqui está a nossa comparação das nossas aproximações do comprimento com o comprimento exato, que é a linha contínua preta. E a gente pode ver aqui que essas aproximações, mesmo estando perturbadas até a segunda ordem da eletricidade, a gente vê que elas têm erro relativo com o comprimento exato L3 de menos de 5% para eletricidades próximas de 0,5. Aqui outro exemplo de como essas soluções aproximadas são boas. E a gente pode ver também que a melhor solução é a verde, essa verde pontilhada aqui, que é o comprimento L2. Então, a gente vai estar usando nesse trabalho o comprimento L2, porque é uma boa aproximação. A gente tem um erro relativo com o comprimento L3 menor que 5% para eletricidades menores, que 0,5. É essa função aqui, até a segunda ordem da eletricidade. E a largura, a gente calcula a largura no centro do arco, também expandido até a segunda ordem da eletricidade. Então, com isso, a gente consegue calcular a seção de choque. Só que a gente quer a seção de choque perturbada não só até a segunda ordem da eletricidade, mas a gente quer principalmente considerar a primeira correção de fonte finita, a primeira correção em R0. Então, a gente calcula a razão axial, iguala ao RTH, que é o limite de deformação, resolve para S, a gente obtém esse STH e calcula pela definição da seção de choque, que é essa equação aqui. E com isso, a gente consegue encontrar a seção de choque com a correção de fonte finita, que é o primeiro termo em R0, que é o R0 ao quadrado, e tudo até YS ao quadrado. Então, a gente controla a seção de choque perturbada. Agora, a gente precisa ver quanto ela é boa e também, principalmente, observacionalmente, é vantajoso a gente obter essa seção de choque sem a orientação da fonte FIER, porque aqui a gente depende dessa orientação FIER. Então, a gente faz uma média de zero a π e a gente obtém essa expressão aqui, que é a expressão principal do nosso trabalho. Porque a gente tem que o termo de ordem zero em YS ao quadrado é o termo do caso circular. E esse caso circular, ele já era previsto nesse artigo que eu menciono aqui, feito pelo nosso grupo do CBPF, pela Vanessa Pacheco. E, além disso, como a gente tinha feito no último trabalho, a gente tinha achado a seção de choque para uma fonte elíptica infinitesimal, a gente quer comparar, então, esse termo aqui, infinitesimal, de segunda ordem na eletricidade, com o termo que a gente tinha encontrado. E a gente vê que esses termos são equivalentes para valores altos de RTH. Aqui está um gráfico da nossa solução perturbada. A nossa solução perturbada é a linha contínua, que é a que usa o comprimento L2, e a solução exata, que é a que usa o comprimento exato L3, é a tracejada. Isso tudo em função da deformação limite. A gente pode ver, então, quanto maior a deformação, mais a nossa solução perturbada diverge da exata. mas, principalmente, para valores baixos de fonte, tamanhos de fonte baixos, por exemplo, 0.01, 0.05, que é o nosso objetivo, a nossa solução perturbada, ela equivale muito bem à da solução exata tracejada, como a gente pode ver nas curvas verdes e vermelhas. Aqui a gente tem outro gráfico em função da eletricidade, e a gente pode ver que, novamente, a nossa solução perturbada contínua, ela é bem parecida, dentro do nosso regime de baixas eletricidades e baixos tamanhos de fonte, comparados à exata. A gente pode ver aqui, eletricidade 0.2. A nossa solução perturbada equivale bastante à tracejada. Então, como resultado, a gente foi capaz de obter aproximações inéditas do comprimento e largura dos arcos do modelo da CIS, com fonte elíptica, para pequenas eletricidades. A gente obteve expressão analítica original da seção de choque da CIS para cada arco, para esse regime de tamanho e eletricidade pequenos, que, eventualmente, poderão ser usadas em estudos de estatística de arcos gravitacionais. Além disso, essa nossa solução perturbada, que eu mostrei nos gráficos, ela cai corretamente do caso circular previsto pelo artigo já lançado no CBPF há uns anos atrás. E, além disso, ela é uma ótima aproximação, como a gente também viu nos gráficos, à seção de choque exata nesse regime que a gente está buscando, de pequenas fontes e pequenas eletricidades. Como perspectiva futura, a gente precisa descobrir com absoluta certeza por que a nossa seção de choque perturbada não cai exatamente no caso infinitesimal previsto no meu último trabalho que eu fiz ano passado aqui no CBPF. Porque, como eu falei, ela equivale à expressão que a gente obteve, mas para autos RTH. Mas não é exato. Então, a gente precisa saber por que não é exato. A gente tem uma hipótese ainda de que é porque a gente está usando o comprimento aproximado L2. E o principal é que todos os resultados deste trabalho são originais e serão publicados em breve em uma revista científica internacional com revisão por pares. Aqui as referências e aqui as figuras. Muito obrigado. É isso.